Olá, meu nome é Miriam Parecida Fidelis da Silva, sou docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Vila Velha, atualmente voluntária no grupo de Iniciação Científica, orientada pela professora doutora Melissa Ramos da Silva Oliveira. A pesquisa possui por tema, tempo e forma, análise morfológica da Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, no Espírito Santo. A pesquisa tem por base a morfologia urbana, que é a leitura do espaço atual, que busca ilustrar perdas e rupturas, permanências e resistências do espaço, através do tempo e da forma, elementos determinantes para estudo das escalas da cidade. Neste caso, o foco é a escala da rua, já que temos como recorte a Avenida Nossa Senhora da Penha, ou popularmente chamada de Reta da Penha. O processo utilizado é o sedimento. Como objetivo temos investigar, compreender e interpretar o processo de formação e transformação da Avenida, a fundamentação teórica foi embasada na Escola de Morfologia Urbana Portuguesa, sobretudo na produção do laboratório Forma Urbisla. Utiliza-se a análise gráfica da cartografia urbana antiga e atual para análise comparativa de sobreposição. Utilizamos redesenho da cartografia pelo software AutoCAD e a modelagem tridimensional no SketchUp para estudo do edificado. O Plano Novo Rabaldi é o projeto que deu origem à Reta da Penha, que no caso era a área de expansão da cidade da Ilha de Vitória, idealizada pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito. A ocupação aconteceu em um fundo de vale, como veremos mais à frente. O tecido urbano teve por base elementos determinantes, como a topografia. Temos três morros principais identificados no mapa, o Morro Alameda Costa Ferraz, o Morro do Suá e o Morro Itapenambi. Além disso, a Reta da Penha, que Saturnino buscou dar foco para o outro lado da Baía de Vitória, que tem como cone visual o Morro e o Convento da Penha, elementos históricos marcantes para todo o estado. O traçado urbano é um dos elementos que sofreu pouca modificação. Temos, então, permanência na morfologia urbana. Já que a intenção era respeitar o eixo e o cone visual, as modificações viárias foram mínimas, fazendo com que o traçado fosse um elemento de forte permanência até os dias atuais. O que percebemos com a sobreposição é que a ilha de Vitória passou por muitos aterros, então as principais modificações foram de adição e não de modificação. A malha urbana seguiu a mesma linha do traçado. Já que os eixos viários foram respeitados, o desenho das quadras também permaneceram os mesmos, exceto pela ocupação dos morros devido ao crescimento populacional e alta densidade da região. O parcelário sofreu modificações devido a esse crescimento populacional. Os lotes antes, mais estreitos, precisaram se unir para que suportasse a implantação de edifícios de grande porte, assim como foi gerada uma certa desorganização com a ocupação dos morros, sendo uma ocupação irregular. O projeto de Saturnino de Brito tinha como ponto final o Largo da Praça Cristóvão Jacques. E hoje essa praça se torna uma problemática urbana, já que a valorização rodoviária fez com que a praça se tornasse ao ver de muitos uma grande rotatória. A população deixou de usar a praça cotidianamente e isso se tornou um empecilho para aqueles que acessam principalmente a terceira ponte. Então, com o alto fluxo, isso se tornou um problema atual. O edifício é uma das principais modificações no espaço. O crescimento populacional demandou a construção de edifícios de grande porte e uma ocupação mais densa, fazendo com que a área, que era um ambiente mais de descanso, é um ambiente urbano fervoroso. A conclusão é que todo o crescimento da reta da penha se deu principalmente pelo crescimento populacional e por essa demanda. Temos as referências? Obrigada.